Cascão e Cebolinha, hein? Quem deixar o like, vai ganhar meu boa ação! E quem se inscrever, vai deixar eu felizão! A fuga de Barry's Prison Run! Se entrega, Cebolinha! A gente não vai conseguir! Eu não posso! A cablineia não tá em dia! Tá sem placa! Atenção, atenção! Todas as viaturas! Carro em alta velocidade! Carro em alta velocidade! Por que ela parou? Falta de gasolina! Mas ela não é um carro! Mas ela é movida, amor! Faz um calinhozinho nela! Faz! Vamos, Cabrileia! Tira a gente dessa! Vai! Xiii! Fulou o pneu! Agora, já é ela! Hum! Deixa eu ver! Carro com pneu furado! Sem placa! Acho que eu tenho um bom lugarzinho pra vocês! Aproveitem bem as instalações! São de cinco estrelas! São de cinco estrelas! Ei! Cadê a Cabrileia? Aonde todos os carros apreendidos vão! Para o desmanche! Vou desmontar a Cabrileia! Oi! Ah, não! Ele não! Que bom! Agora vou ter companhia! Que bom o quê? A gente tá trancado aqui, seu tonto! Quanto tempo você já tá aqui? Duas semanas! Ai, Cebolinha! A gente tem que dar o fora daqui! E tem que ser agora! Se acalme, rapaz! Primeiro a gente tem que bolar um plano! Eu não posso esperar! Mas por quê? Eu tô apuradinho! Tenho que ir no banheiro! Oh, gente boa! Tenho bem ali! Oh! O quê? Ali? É ali! Eu faço nas calças! Tá bom! Mas vira pro outro lado! Não olha, hein? Não! Para! Me molhei todo! Entendeu? Você passa por aquele duto, pega a chave e liberta a gente! Será que é fácil? Sim! Já passei muitas vezes ali! Se o Cebolinha diz que é fácil, eu confio nele! O quê? Ele vai conseguir! O quê? Ele vai conseguir! Será que deu certo? Não dá pra passar por aqueles obstáculos! Oxe, calma, colação! Sabe por quê você não passou? Porque é difícil! Não! Faltou isso! Mas é só uma pena! Mas é uma pena com poder! Eu tenho poder! Eu tenho poder! Da onde você pegou aquela pena? Da onde você pegou aquela pena? De um hipopota! Olha, gente! Eu consegui! Calma! Não corre! O plano não deu certo! Como não? Agora ele tá destruído! É só ir lá e pegar a chave! Isso, Cebolinha! Você pega a chave e a gente dá o fora daqui! Cascão faz isso! Cascão faz aquilo! Ah! Por que ele mesmo não faz? Só sabe mandar! Já chegou! Não! Mas que demora! E ainda reclama! Oi! Você vem sempre aqui? Ganso tonto! Acha que eu tenho medo dele! Você não entendeu nada que eu falei! Né? Sai! 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 Porque você tá morrendo! Sai! ow! Você passou pelo duto também? Não, tava aberto! Você sabia? Se eu disser que não, você vai acreditar? Não! Então é sim! Eu te pego! Fugitivos! Cabeleia! Como você escapou? Essa galinha gigante te soltou? Obrigado, amigo! Agora você faz paute da nossa turma! Vou te chamar de... Caulus! Cebolinha! Esse ganso é mau! O Caulus disse que você chamou ele de tonto! Mas não precisava me bater! Ei! Que bagunça é essa? Era pra você estar no duto! Tomando conta dos fugitivos! Seu ganso tonto! Volta aqui, Caulus! Vamos ser amigos! Vamos ser amigos!